Então, fala galera, beleza? Luke e Chacho trazendo mais um vídeo comentar pra vocês, galera. No vídeo de hoje, mais uma videoca de Fire in Front pra vocês aí. Hoje trazendo notícias novas aí, que provavelmente, acho que provavelmente não. Com certeza vocês vão gostar, porque isso tá bem interessante e isso tá bem legal. Então, antes de iniciar o vídeo, galera, eu só quero comentar pra vocês sobre essa gameplay que tá passando de fundo aí. Eu sempre boto um jogo aí passando de fundo, algo do tipo quando vou falar de vídeo sobre notícias. Então, o jogo que tá aí de fundo não é Fire in Front, tá, galera? Não é gameplay de Fire in Front, não é nada disso. O jogo que tá aí de fundo é o Bullet Force, tá? Bullet com dois L e Force, que é força em inglês. Esse jogo aí foi feito pela mesma desenvolvedora que está fazendo o Fire in Front. Eu boto esse jogo aí porque é um jogo que eu gosto bastante, um jogo que eu joguei bastante. Muita gente pergunta que jogo é esse que tá aí de fundo. Pô, cara, eu fico até abismado quando alguém não conhece o Bullet Force, né? Então, cara, se você nunca jogou esse jogo, ele existe tanto pro Android, tanto pro iOS e tem até versão de PC. Você pode jogar até no seu PC. Então, bom, só baixar aí, se divertir que esse jogo é muito bom e eu recomendo muito você jogar, beleza? Então, galera, vamos lá pro vídeo de hoje. Pra vidoca de hoje, pra falar sobre a respeito do Fire in Front, cara. Então, as novas informações que eu tenho pra vocês sobre a nova atualização é um polimento gráfico, é uma nova tecnologia gráfica que eles estão trabalhando, que os desenvolvedores estão fazendo e está surreal, cara. Provavelmente o vídeo de hoje será rápido porque vai ser uma coisa que eu vou mostrar pra vocês que vão gostar muito, mas também não é muita coisa, não é grandes coisas pra se mostrar, entendeu? Bom, acho que vocês vão entender o decorrer do vídeo, então desculpem se o vídeo for muito rápido. Eu não sei se vocês gostam do vídeo rápido também, né? Então, vamos lá, galera. O que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje são algumas imagens e um vídeo mostrando essa tecnologia em game, em andamento, como é que ela tá ficando. Lembrando, a tecnologia não está finalizada ainda. Eles estão trabalhando, então vai ter melhorias. O que eu vou mostrar pra vocês hoje são imagens do início dessa tecnologia. Então, ela daqui a pouco já tá terminada, não sei o tempo ao certo, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas, acho que vocês entenderam. Você tá em processo de andamento. Então, vamos lá, galera. Vamos mostrar as imagens pra vocês aí, sem mais enrolação. Então, galera, mostrando as imagens aí pra vocês que já vai estar passando aí na sua tela, a gente já pode ver o gráfico do Fire in Front, o gráfico que o Fire in Front vai ter, cara. Esquece as gameplays antigas que vocês viram, as gameplays que vocês já viram nesse canal, que vocês viram o gráfico lá, que vocês ficavam falando, ó. O gráfico do jogo vai ser esse mesmo, o gráfico do jogo vai melhorar. Então, tá aí a resposta pra vocês. Esse vai ser o gráfico do Fire in Front. É isso que os devs querem alcançar, é isso que os devs querem mostrar, é isso que os devs querem que vocês vejam. Então, vamos lá, galera. Eu quero que vocês dêem um foco na imagem aí, que vocês estão vendo, no terreno, cara. Sério mesmo. Olha a textura dos objetos, as texturas dos terrenos, do terreno, do chão, do jogo. O quão surreal, o quão firme, o quão sólida tá essa textura. Sério, pra um jogo de celular, galera. Lembrando, isso é um jogo de celular, cara. Pra um jogo de celular, texturas assim, tão fiéis, tão sólidas, tão lindas. É absurdo. Porque o jogo de celular, a gente costuma ver uma textura ali, parecendo uma massinha de modelar, ou algo do tipo, não tão fiel, né. Porque senão, vai explodir o celular de todo mundo. E, galera, tá bem bonita a textura ali. Se for isso mesmo, se tiver otimizado, se tiver tudo bonito, cara, isso é um avanço surreal pra uma bike. Surreal. Lembrando que o motor gráfico, que o Fire in Front está trabalhando, é o Unit. Beleza? Unit. É um motor gráfico simples, tem gráficos bons, e costuma ser bem otimizado. Então, cara, juntou essas três coisas, juntou no jogo de celular, e deu certo, é sucesso na certa, meu amigo. Não tem erro. Então, cara, a gente pode ver aí que o gráfico tá bem bonito, o que consiste nessa tecnologia que os desenvolvedores estão trabalhando, o que eles vão trazer, o que vai melhorar. Então, bom, galera, nessa tecnologia aí, o foco deles é iluminação, reflexo de luz, as próprias texturas do jogo, sombras. Tudo, eles querem trazer isso tudo bonito, tudo otimizado, tudo bem perfeito pro jogo de celular. E a gente pode ver aí que os caras não tá de brincadeira, cara. Olha esses reflexos aí na água, olha o mato ali, as texturas do mapa em si. Então, tá tudo bem bonito mesmo, e eu não vejo a hora de jogar isso aí, galera. Então, vamos pro vídeo, galera, mostrar o vídeo pra vocês aí. Eu quero que vocês, nesse vídeo, ignorem o fundo, tá? O Josh, os desenvolvedores vão mostrar pra vocês aí o galpão do jogo, como é que tá, o mapa em si. Isso não é o mapa inteiro, tá? Relaxa. O mapa é gigante, o mapa vai ser gigante. Vai ser um mapa pra 60 pessoas, tá? Então, aí, gente pra caceta. Então, nessa tecnologia, o Josh só tá mostrando uma parte ali, um local do mapa que vai ter, tá? Ele não tá mostrando o mapa todo, porque nem tem o mapa todo ainda. Então, ignorem o fundo, porque o fundo é só um PNG, uma imagem que o Josh botou ali. E só foquem dentro do galpão, beleza? Então, a gente pode ver aí no vídeo aí, o reflexo trabalhando em tempo real, tá? Como que tá ficando, a luz entrando, os raios de luz entrando no mapa ali, entrando no galpão. As sombras, as texturas bem fiéis. As texturas bem fiéis, estão bem sólidas, tá tudo bem bonito mesmo, cara. Sério, quando eu vi esses vídeos, quando eu vi essas imagens, eu animei bastante pro jogo, cara. Tá surreal como esse jogo está ficando. Lembrando, novamente, galera. O que vocês estão vendo aí, ainda é o início. Ainda é o início, tá? Vai ficar muito mais bonito. Vai ficar muito mais bonito. Quando eles terminarem isso, porque isso que eu tô mostrando pra vocês é de... Duas semanas atrás. As imagens, algumas imagens são de duas semanas atrás. Outras imagens são de quatro, cinco dias atrás. Esse vídeo também, esse vídeo, se não me engano, ele... Foi de semana passada, ou tem mais de uma semana, eu não lembro. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui agora, porque eu tive permissão agora de mostrar pra vocês. Então, melhorou bastante, galera. Porque eles já mostraram outras imagens pra gente. Só que eu não posso mostrar aqui pra vocês, porque eu ainda não tenho permissão. E tá muito mais bonito. Tá muito mais bonito. Principalmente o terreno. Eu quero que vocês deem um foco no terreno. Porque os desenvolvedores vão fazer um trabalho muito bonito no terreno. Então, galera. Só esse vídeo. Essas imagens que eu queria mostrar pra vocês. E agora, a pergunta que provavelmente vocês vão fazer. Quando esse jogo vai sair, Lookshot? Quando que teremos uma beta? Como é que fica isso aí, cara? Explica isso aí pra gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, galera. É... Antes de vir essa tecnologia, do Josh querer trabalhar nessa tecnologia, a gente tinha uma data pra beta, provavelmente. A data era... Já nesses meses. Era pra estar acontecendo uma beta, pra ser sincero com vocês. Só que os desenvolvedores falaram. Cara, olha. A gente ia até anunciar uma beta. Até deixar você jogar. Mas, vamos... A gente prefere trabalhar mais um pouquinho. Deixa a gente trabalhar mais um pouquinho no jogo. Deixa a gente deixar o jogo mais bonito. O jogo mais... Com cara de acabado. Com cara de finalizado. Que aí, vocês vão querer jogar melhor. Entendeu? Então, é isso que os desenvolvedores querem fazer. Eles estão trabalhando mais um pouco no jogo. E, consequentemente, eles querem trabalhar mais nessa tecnologia. Eles querem dar mais um foco nessa tecnologia. Entendeu? Pra depois soltar a beta. Então, provavelmente... Provavelmente não. 90% de certeza que eu tenho. Tenho 90% de certeza. Isso sou eu falando. Não é a palavra dos desenvolvedores. Que essa beta vai sair quando esse mapa estiver finalizado. Beleza? Essa beta vai sair quando esse mapa estiver finalizado. 90% de certeza. Então, fiquem calmos aí. Muito em breve. Muito em breve. Então, tem uma previsão mais ou menos? Você tem uma previsão? Cara, esse ano. Eu tenho certeza que a beta sai esse ano. Isso eu confirmo pra vocês. Eu tenho certeza que a beta sai esse ano. O lançamento do jogo, eu já não sei. Aí depende de vários fatores. O lançamento pode ser esse ano. Pode ser já no início do ano que vem. Mas eu torço que seja tudo pra esse ano. Beleza? Se for tudo pra esse ano, vai ficar show. A beta é quase certeza que é esse ano. Quase certeza. Vou dar quase certeza. Não vou falar certeza porque vai que não acontece. Aí vão me xingar. Mas é quase certeza que é esse ano. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like é muito importante, galera. Deixar o seu like. Deixar o seu like, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês estão achando. E é isso aí. Valeu. Falou. E até mais. Fui.